O Museu de Cera Madame Tussauds de Londres apresentou nesta quarta-feira uma estátua em homenagem à cantora britânica Adele. Adele recebeu tantos prêmios e honras este ano, mais recentemente ela virou membro da Ordem do Império Britânico, então era mais do que justo criarmos uma figura de cera dela para os visitantes do Madame Tussauds. A própria artista já conferiu a estátua em cera e ficou satisfeita com o resultado, principalmente com o trabalho feito no queixo marcante da cantora. Basicamente o que fazemos é recriar um momento da vida da pessoa. Decidimos fazer a apresentação do Grammy de 2012 porque ela teve uma grande presença de palco, foi vibrante e emocionante. Queríamos realmente retratar ela daquela forma. Usamos tinta a óleo para fazer as camadas, então olhamos várias fotos daquela performance específica. Não usamos maquiagem, muita gente acha que usamos maquiagem, mas não. Usamos tinta e as cores tendem a bater com a maquiagem, mas as unhas são de verdade. Usamos esmalte para dar um brilho extra. Adele, de 25 anos, ganhou um Oscar pela canção Skyfall feita para o último filme do espião britânico James Bond. O que é que é que é que é que é que é um filme? Obrigado.